Em frente à minha casa tinha uma loja de umbanda, e mesmo sendo católica, sempre que passava em frente ao lugar logo cumprimentava a imagem gigante de Zé Pelintra que ficava na entrada. Quando a casa de artigos religiosos estava fechada eu falava baixinho, boa noite seu Zé. Um dia. Voltando da faculdade por volta de quase meia-noite escutei passos nas minhas costas, me virei e vi um homem me seguindo com um canivete na mão. Eu comecei a correr e ele veio atrás de mim gritando o que iria fazer comigo se me pegasse, coisas absurdas. Ao passar correndo em frente à loja de umbanda gritei bem alto, boa noite Zé Pelintra. Segundos depois escutei uma gargalhada e o homem que me seguia passou por mim correndo numa velocidade absurda para sua idade, rezando e fazendo sinal da cruz. Meu coração estava acelerado demais acabei parando e olhando para trás por curiosidade. Lá estava Zé Pelintra na porta da loja sorrindo. Ele levantou seu chapéu e sem dizer absolutamente nada, sumiu. Desde então ele é meu grande amigo e protetor. Salve, salve seu Zé.